Bom, esse chama Equador Apolo MRL, esse cavalo é um macho de 30 do 9 de 2003, ele está aqui registrado como castanho, mas sem dúvida nenhuma esse cavalo é zaino, esse cavalo é zaino entre o preto e o castanho, então é um filho do Apolo VM e é um grande parceiro e um dos grandes representantes da raça quarta e milha do estado do Ceará perante todo o Brasil, é um cidadão porque nós temos um respeito profundo e desfruta de respeito das maiores autoridades do cavalo, doutor Rafael Leal, muito obrigado pela sua presença Obrigado pela sua presença, muito nos honra saber que o estado do Ceará tem criadores e que o senhor é escola e é escola para muita gente que está começando, para que possam se espelhar naquilo que o senhor faz no seu estado que muitas das pessoas talvez aqui não saibam, existe uma prova aqui em Canindé, no Ceará, que movimenta cerca de um milhão de prêmios para cavalos de corrida, que talvez seja uma das maiores provas do Brasil uma das maiores provas do Brasil, acho que só perde para o Mega Race, acho que só deve perder para o Mega Race então esse é o que é realizado em São Paulo, então esse é um trabalho de um criador que vocês podem ter como não, lógico, desmerecendo nenhum outro criador que está em início, mas apenas reverenciando o trabalho de quem trabalha há muito tempo pelo quarto de milha do Nordeste e há muito tempo no quarto de milha do Ceará esse é o Equador Apolo, esse cavalo é um campeão de vaquejada ele é um filho do Apolo VM, Lena Streaker SLN, que é uma filha do Only Streaker esse cavalo vai a leilão, esse cavalo vai a leilão agora no dia 1º de agosto, no próximo dia 1º de agosto de 2015 leilão Vitrine Integral Mix, que é do nosso grande parceiro Marquinhos Lima da Integral Mix então esse cavalo é um campeão, ganhador na cela do Walter Pequira esse cavalo está em atividade de vaquejada, quer dizer, você que quiser comprar, esse cavalo não vai disponibilizar esse cavalo não vai disponibilizar coberturas aqui esse cavalo vai ser vendido daqui a... no dia 1º de agosto, no leilão então vocês vão ter a oportunidade de comprar um cavalo da linhagem, de uma das linhagens mais vencedoras da raça quarto de milha o pai desse cavalo, o Apolo, é um cavalo que foi utilizado para a velocidade, para a corrida e ele foi tríplice coroado no Brasil, esse cavalo ganhou o que poderia ganhar nas provas de corrida foi utilizado para a corrida, foi um grande produtor, o Apolo VM mas talvez, a sua maior especialidade... na corrida eu diria até que talvez ele foi um melhor avô materno do que um pai né, talvez, talvez eu esteja falando besteira, não é isso? mas acho que talvez ele tenha sido um avô materno melhor do que pai na corrida mas sem dúvida alguma, ele foi um extraordinário raçador e é um extraordinário raçador na modalidade de vaquejada eu poderia citar aqui, eu acho talvez 30 cavalos, no mínimo, no mínimo, filhos, irmãos desse cavalo aí 30 cavalos, filhos do Apolo VM, campeões de vaquejada 30, por exemplo, vou dar um exemplo de um grande campeão que também saiu daqui do estado do Ceará chamado Super Guga Chage, né, que foi, saiu daqui do estado do Ceará e foi um craque de vaquejada, ganhou tudo que um cavalo poderia ganhar inclusive foi campeão nacional pela BQM, né, o Super Guga com o Neco Menezes um cavalo que foi da gripe do Cove Spiva, ganhou muito com o Irã, ganhou muito com o Sidney Batista então, realmente um cavalo diferenciado em vaquejada eu poderia citar agora esse cavalo é irmão, esse cavalo é irmão, por exemplo, do Salvador Apolo né, nós vendemos agora um cavalo por 456 mil reais filho do Apolo VM em Ego Ladies Moon é um cavalo com biotipo muito, muito assemelhado a esse aí que também saiu daqui do Ceará saiu daqui, era do Garcia, esse cavalo e foi vendido lá para o Washington Gadelha, fez o trabalho todo e agora um criador paraibano, o Paulo Fernando, o Cuca comprou, do Aras PFF, comprou o Salvador Apolo para poder fazer aquilo que a gente falava a seleção de genética, viu o cavalo correr, ganhou bastante prêmio eu vou querer usar agora, para ver se passa a ser um ganho então, esse cavalo é um campeão e produtor de campeões de vaquejada esse cavalo é um cavalo que tem 12 anos, vai fazer 12 anos é um cavalo lindo, certo? um cavalo da linhagem do Apolo que hoje é o quarto maior produtor em vaquejada da história ele é o quarto maior produtor pela BQM na categoria de puxar ele é produtor de diversos craques de 3 tambores diversos, diversos craques de 3 tambores então, você tem aí um cavalo completo que pode servir para a casa lá 3 tambores, para a casa lá vaquejada eu vou me permitir até essa ousadia vou dizer que ele não serviria para a casa lá a corrida para a casa lá a corrida vou me permitir essa honestidade ele é um cavalo que é estritamente pro destino para a vaquejada e 3 tambores porque linhagem ele tem e ele está pronto você que tem seu vaqueiro, que está em atividade está precisando de um cavalo, que possa ter um trabalho de garanhão está aí o cavalo, é com a do Apolo pode montar no cavalo vocês que estão em casa nos assistindo quem perdeu de comprar a Salvador Apolo está aí a oportunidade no dia 1º de comprar um cavalo e fazer, lógico, o mesmo trabalho que foi feito nele porque o cavalo tem total condições de fazer o cavalo tem total ele começou, foi utilizado nas pistas ganhou vaquejada ficou na reprodução no Aras Primavera já é produtor do Creonte Apolo que cavalo que já ganhou também, inclusive, na cela do Walter Piquira é produtor do Bird Apolo é o cavalo do Roger Cordeiro foi campeão de vaquejada também então, meus amigos, vocês tem a possibilidade de comprar um Apolo raçador já isso aí, daqui pra frente vai ficar muito mais raro vai ficar muito mais raro você encontrar filhos do Apolo que é um grande raçador e encontrar filhos do Apolo com essa beleza com esse pedigree de uma linhagem materna que é produtor do campeão de vaquejada inclusive, nosso amigo Coronel Rafael Leal tem uma égua lá chamada Everton Crich que foi campeão de vaquejada em sua primeira apresentação em Porto Futuro ficou em sétimo lugar no Porto Futuro então, é uma égua boa de vaquejada aqui, numa linhagem, numa segunda linha materna que é filha do Alamitos LED então, talvez, junto com o Dash For Cash Junior junto com o Time to Team Crich é uma das linhagens mais consolidadas do quarto de milha de vaquejada é a linhagem Alamitos LED então, você pode ter essa oportunidade de comprar o cavalo repito, não irá vender cobertura hoje não irá ofertar cobertura hoje esse cavalo será ofertado para que o comprador possa dar sequência no trabalho porque é bem verdade que ele está, na verdade fora do foco de criação do Aras Primavera que é uma criação de excelência em corrida então, para que se mantenha o foco de excelência naquilo que está se produzindo o Coronel vai abrir mão do Equador Apolo para que outras pessoas que tenham foco na vaquejada possam comprar esse cavalo e fazer o trabalho que assim é feito em sua casa na linhagem de corrida então, esse é o Equador Apolo é um cavalo de 39 de 2013 Equador Apolo MRL ele é um macho que está aqui no registro como castanho mas é um macho que é zaino eu acho eu não sou veterinário mas sou capaz de testar que qualquer veterinário faria uma correção de pelagem nele porque ele é um cavalo que tem muito menos infiltrações de pelos marrões do que de pelos pretos então, ele é um cavalo que qualquer um se fosse registrado a título de hoje talvez registrado novinho ele pudesse estar com pelo queimado mas esse é um cavalo zaino de verdade então, esse é um filho esse quem nos manda é um criador chamado Rafael Ferreira e de Burk Leal é o Aras Primavera daqui de Canindé no estado do Ceará esse criador que muito nos honra ele é um dos das maiores referências do Brasil em cavalos de corrida e em provas de turf de corrida que tem se trabalhado e é um cara do Ceará é um criador do Ceará que é mais uma grande referência a nível de Brasil assim como o Napoleon Suiz é uma grande referência a nível de Brasil no cavalo de vaquejada e a integral mix se torna junto com ele uma grande referência no criatório aí o Rafael Leal é sempre a grande referência do cavalo de corrida do estado do Ceará perante o Brasil então esse cavalo é filho de um cavalo chamado Apolo VM o pai desse cavalo ele foi direcionado para a modalidade de corrida popularmente falado o jockey o jockey e o turf então o pai desse cavalo foi tripse coroado pela BQM certo e depois foi encaminhado para reprodução tornou-se um grande produtor em corrida tornou-se um excelente avô materno na modalidade que ele participou que foi de corrida mas na vaquejada e no três tambores foi onde ele teve mais afinidade então esse cavalo inclusive é um campeão de vaquejada montado pelo Walter Piquira que é o vaqueiro do nosso coronel Dr. Rafael Leal esse cavalo está em plena atividade quem quiser esse cavalo não vai vender coberturas aqui na galeria porque ele vai ser vendido esse cavalo será vendido será uma das opções do terceiro leilão vitrine integral mix dia 1º de agosto e vai ser um cavalo que vai vender em 100% não tem reserva o cavalo vai à venda é um filho do Apolo VM campeão de vaquejada de apenas 12 anos de idade incompletos vai completar 12 anos em setembro ele está em atividade para correr e é um produtor de campeão de vaquejada aqui no estado do Ceará o Walter Piquira por exemplo ganhou vaquejada num cavalo chamado Creonte Apolo Rio esse cavalo é filho desse cavalo e cria do coronel do Dr. Rafael Leal então é pai por exemplo do Bird Apolo Chique que é o cavalo do Roger Cordeiro certo que também campeão de vaquejada e é filho do Equador Apolo então o pai desse cavalo representa muito para a raça Quarta Milha muito porque além de ele ter sido um grande campeão em corrida das grandes referências de corrida ele é hoje um dos maiores produtores em diversas modalidades na corrida já falei ele é um grande produtor não produz mais o cavalo ele é um grande produtor e um grande avô materno mas na vaquejada ele é o quarto maior produtor de todos os tempos da categoria de puxar se eu sei puxar o ranking da Associação Brasileira de Criadores vocês vão ver que o quarto lugar o quarto maior produtor de campeões de vaquejada pela BQM é o Apolo VM se eu pudesse citar aqui eu ia citar mais de 20 filhos deles campeões inclusive daqui do Ceará saiu Super Guga Charge Creuza a Miss Heartbeat que é a Creuza saiu daqui ganhadora de vaquejada eu vou falar de Henrique Toro de Signo Forte de Ícaro Verde de Salvador Apolo você tem uma ideia semana passada nós tivemos um leilão no Rio Grande do Norte no dia 6 de junho e foi vendido o Salvador Apolo que saiu daqui do Ceará também certo foi vendido para o Rio Grande do Norte e foi vendido um irmão desse cavalo a 456 mil reais você tem a ideia do quarto de milha como ele está como ele está devaquejado como ele está evoluindo a título de negócio só para informar o cavalo foi vendido por 456 mil reais o comprador teria a possibilidade de já vender cotas de cobertura do cavalo no mesmo leilão e o comprador faturou 560 mil reais de cotas de cobertura então o cara comprou o cavalo por 456 abriu para vender cota e vendeu por 560 então tirando despesas e receitas ele colocou ainda 30 mil reais no bolso e ficou com um cavalo de 456 mil reais em casa para cobrir suas erguas então o potencial que há no quarto de milha hoje ele é imensurável você não sabe o quão longe você pode chegar com o seu cavalo e esse é um cavalo que pode dar essa condição porque ele é um cavalo que corre vaquejada está disponível para correr está pronto para correr é chegar montar depois que adquirir correr e possivelmente fazer esse trabalho de ganhar e ser um raçador para que possa ser um dia usufruído pelo criatório nacional então esse é um cavalo já produtor de campeões e que vai à venda em 100% e sem reserva alguma no dia 1º de agosto no leilão vitrine integral mix então esse por Equador Apolo MRL é um cavalo que vai à venda é um cavalo